Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez ao nosso seminário. Então, o primeiro recado que eu tenho aqui para dar é que a gente coloca aqui no chat o link para o formulário para testar a sua presença para ter certificado. O segundo é que eu vou colocar hoje no nosso Instagram, mas esse ano vai ter de novo a edição 2020 do Oscar da Biologia. Vai ser no dia do seminário. Então, prepare-se já, já vamos preparando aí os vídeos. São vídeos de até três minutos. Um tema de algum problema socioambiental ou biodiversidade. Mas a gente vai passar mais detalhes depois. E hoje, então, a gente vai ter um tema muito legal, que é sobre taxonomia integrativa. Eu fiz uma enquete ali no nosso Instagram. Eu vi que a maioria das pessoas, quase 70% das pessoas, não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. E das pessoas que sabiam, 80% nunca usou. Então, eu espero que a palestra de hoje, que ela traga uma novas ferramentas, né, para vocês. Que vocês, então, fiquem interessados e quem sabe, passem a utilizar. Então, quando vocês forem fazer pesquisa ou nas pesquisas que já fazem. O nosso convidado de hoje é o Roberto Novai. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele vai, então, contar um pouquinho para a gente sobre os estudos que eles têm feito e como que a gente pode utilizar essa ferramenta. Obrigada. Muito obrigada, Roberto, por ter aceitado. Então, vim dar uma palestra aqui para a gente. Nada. Eu que agradeço. Agradeço, Patrícia, pelo contato, pelo convite. A todo mundo da Unicinos. Agradeço a todos vocês também que se interessaram pelo tema. Taxonomia, em geral, é uma ciência em extinção atualmente, né? Infelizmente, não tem tanto fomento e nem tanto prestígio mais na academia. Mas nem por isso ela deixa de ser importante. Pelo contrário. Ela tem se mostrado cada vez mais importante no mundo de mudanças que a gente tem vivido. Então, o que eu trouxe aqui é um pouco do panorama da taxonomia integrativa, que é uma abordagem um pouco mais moderna e que vem crescendo, vem ganhando cada vez mais adeptos e cada vez mais aceitação no meio acadêmico. Como a Patrícia disse, então, eu sou o Roberto, eu sou biólogo, eu atualmente estou no meu último ano de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu trabalho com sistemática e evolução de morcegos, já aproximadamente 16 anos. Então, e meus projetos de pesquisa vêm envolvendo taxonomia integrativa. Então, eu vou falar um pouquinho desse meu trabalho e também um pouco sobre o método e as ferramentas e como a gente poderia trabalhar com isso, ok? E estou disponível para perguntas e dúvidas que vocês tiverem, né? Depois da apresentação. Então, a vida, ela surge aproximadamente 3,2 bilhões de anos atrás e uma estimativa relativamente recente, publicada por Mora e colaboradores, ela estimou que existem algo em torno de 8,6 milhões de espécies do nosso planeta. Isso contabilizando todos os tipos de organismos, desde uma bactéria até os vertebrados, né? E desse total de 8,6 milhões de espécies, a gente tem uma estimativa que só 23% delas foram oficialmente descritas pela ciência. Ou seja, a gente descreveu menos de um quarto de toda a vida que existe no planeta. No entanto, a gente está enfrentando o que a gente chama também da sexta onda de extinção em massa. Ou seja, a gente está perdendo espécies numa velocidade muito grande, né? Acima da chamada taxa de fundo de extinção, né? Que seria essa curvinha aqui de background. E a gente está perdendo muitas espécies, principalmente de vertebrados. Ou, na verdade, vertebrados é aquilo que a gente está conseguindo mensurar, né? A gente não consegue mensurar tão bem os invertebrados. E isso faz com que a taxonomia, ela volte a estar na vanguarda das ciências biológicas. Porque se a gente não conhece a vida que tem no nosso planeta, é mais difícil ainda a gente conseguir mensurar o que nós estamos perdendo. Ou seja, qual é o real impacto das ações humanas modernas sobre essas extinções. E, infelizmente, com exceção dos organismos marinhos de grande profundidade, de invertebrados terrícolas de áreas isoladas, praticamente nenhuma descoberta atual de nova espécie baseia-se exclusivamente na exploração de campo. Ou seja, aquilo que aconteceu durante a era das grandes navegações, onde você ia para uma área nova, e, de repente, dava de cara com um animal ou uma planta, enfim, com um organismo totalmente novo, completamente diferente de tudo aquilo que você já viu. E esse cenário, ele está no passado. É muito raro isso acontecer hoje em dia. O que a gente vê acontecer, na verdade, são descobertas baseadas no que a gente chama de revisões sistemáticas. Ou seja, nós estamos desvendando aquilo que o Dequeiroz, em 2007, chama de zona cinzenta, que é, basicamente, essa área aqui, onde a gente vê a chamada diversidade críptica. Ou seja, espécies mais recentes, que estão num processo de divergência mais recente. E, por conta disso, elas ainda não possuem caracteres morfológicos ou genéticos tão bem estabelecidos assim. E, por conta disso, elas são muito parecidas umas com as outras. São muito semelhantes externamente, né? Fenotipicamente, elas são muito semelhantes. E isso faz, isso traz uma certa dificuldade para a gente conseguir delimitar essas espécies, identificar essas espécies novas num primeiro olhar. É necessário, então, que a gente utilize algumas ferramentas para poder entender, de fato, qual é a diversidade real que está ocorrendo aqui. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa figura aqui do Dequeiroz, um pouco mais à frente. Mas a verdade é que agora a gente está dentro da área, dentro da exploração da chamada zona cinzenta. Então, fica aquela pergunta no ar, né? O que fazer para aumentar as taxas de descobertas de espécies antes da extinção? Se a gente está perdendo espécies numa velocidade tão grande, muito superior à capacidade taxonômica de conseguir detectar, delimitar e descrever essas espécies, o que a gente pode fazer para aumentar essas taxas de descobertas num tempo que seja um pouquinho mais hábil, né? E que consiga, talvez, ajudar a gente a entender melhor a vida no planeta e, então, tomar ações que sejam mais efetivas para frear essa nova onda de extinção. Então, para responder essa pergunta, eu preparei essa apresentação dividida em duas partes. A primeira parte, eu vou trazer as bases conceituais e metodológicas da taxonômica integrativa. E na parte dois, eu vou trazer um estudo de caso com uma espécie críptica de morcego natropical, que é um animal que eu trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que espécie é a unidade central da taxonomia. A maior parte dos estudos taxonômicos, da taxonomia alfa, ela está voltada para a gente entender como é que as espécies, quais são os limites entre as espécies, como é que, por exemplo, os organismos estão se diversificando, tudo isso é em cima dessa unidade central de espécie. Mas a gente encontra dois problemas. Primeiro é um problema conceitual, segundo é um problema metodológico. Primeiro é o problema conceitual, que é, de fato, o que é uma espécie. Existem mais de 40 conceitos diferentes de espécie e muitos deles são conflitantes, muitos deles não possuem nenhum tipo de concordância. E, por fim, o problema metodológico é como delimitar uma espécie. Existem várias abordagens diferentes que a gente pode assumir. A gente pode delimitar uma espécie a partir da morfologia, a gente pode delimitar a partir do DNA, a gente pode delimitar a partir do comportamento. Só que exatamente essa questão, por ter abordagens tão distintas, dois pesquisadores de duas áreas diferentes podem acabar não obtendo o mesmo consenso. Eles podem acabar discordando em relação à validade de uma ou de outra espécie. E isso traz um pouco de instabilidade taxonômica. Então, primeiro, a gente precisa definir um bom conceito para se trabalhar de maneira conjunta. E a gente precisa, então, definir os métodos a partir desse conceito, de maneira que traga, pelo menos, o máximo possível de concordância entre pesquisadores que trabalham com diferentes fontes de evidência. Então, pensando nisso, com essa ideia no fundo, o Kevin Dequeiroz, ele publicou em 2007 esse trabalho onde ele fala um pouquinho sobre os diferentes conceitos de espécie e também sobre as diferentes formas de delimitação de espécies. Ele traz essa figura aqui, que é aquela que eu apresentei, que mostra, então, um processo onde a gente tem uma única espécie, certo? Uma única linhagem evolutiva aqui, onde ela se separa, ela sofre, então, um processo de cladogênese, né? Uma especiação, se divide em duas linhagens diferentes, certo? Só que, conforme elas vão ficando com cores mais fortes, certo? Uma cada vez mais clara e a outra cada vez mais escuras, significa que fenotipicamente elas são mais fáceis de serem distinguidas. Só que, enquanto a gente está trabalhando nessas zonas aqui, olha, nessa zona onde as duas são muito parecidas, fica difícil a gente fazer essa delimitação. E, dependendo do conceito que você aplique, do critério que você utilize de delimitação, você pode reconhecer uma ou duas linhagens diferentes. Então, por exemplo, você pode utilizar um critério fenotípico, você pode utilizar um critério baseado em morfologia qualitativa ou quantitativa, você pode usar um conceito biológico, por exemplo, de organismos que sejam reprodutivos, compatibilitamente reprodutivo, você pode utilizar conceitos diversos. E, a partir desses conceitos, então, você pode reconhecer ou não essas linhagens, correto? Então, o que significa isso? Que se você, por exemplo, utilizar um critério apenas, você pode não reconhecer duas linhagens diferentes, duas espécies diferentes. Se você usar um ou outro, você pode reconhecer. E isso traz um pouco de dificuldade, porque a gente não consegue utilizar todos os critérios e nem todos os métodos de delimitação ao mesmo tempo para conseguir estudar todas as linhagens. É um trabalho hercúleo, é muito difícil de ser, de fato, realizado por um pesquisador. E aí, então, entra os desafios da sistemática moderna. Esse desafio qualitativo, que é qual é o melhor conceito de espécie e qual é o melhor método de delimitação. E a gente tem também o desafio quantitativo, que é como descrever essas novas espécies rapidamente, sem riscos de gerar delimitações errôneas. Porque se a gente aplica um critério ou outro critério, a gente pode acabar gerando delimitações errôneas, e isso vai trazer uma série de instabilidades. Então, o objetivo da sistemática moderna é tentar superar esses desafios e não gerar instabilidade nomenclatural. Então, a gente precisa tentar arranjar formas de conciliar esses desafios qualitativos e quantitativos de maneira unificada. Então, a primeira coisa, a primeira ideia, e aí essa ideia vem sendo trazida e sustentada por vários autores, é que o melhor conceito a ser utilizado dentro da sistemática integrativa moderna é o conceito evolutivo de espécie, que é o conceito de Simpson, que diz basicamente que uma espécie é uma linhagem formada por populações ou metapopulações que está evoluindo separadamente de qualquer outra linhagem. Ou seja, é um conceito baseado na trajetória evolutiva. Uma espécie é uma linhagem que evolui independentemente. Certo? E esse conceito é muito importante porque depois de mais de 250 anos da predominância da morfologia comparativa na delimitação de espécies, ele acaba abrindo espaço, ele acaba permitindo novos métodos e novos dados também. Então, esse é um conceito, por exemplo, que abarca também questões ligadas às delimitações genéticas, baseadas em conjuntos de dados puramente feitos de sequências de DNA. Então, esse conceito evolutivo foi o conceito, é o conceito que tem sido mais utilizado e que tem embasado a sistemática integrativa, porque ele permite que a gente trabalhe, então, com diferentes fontes de evidência. E tem a parte metodológica. Então, se a gente já superou esse problema conceitual, agora a gente precisa, então, ir atrás de superar o problema metodológico. Então, a sistemática integrativa, conforme o José Padial disse, é basicamente um trabalho que toma decisões taxonômicas a partir da congruência de diferentes fontes de evidência. Ou seja, você utiliza a morfologia, a genética, a ecologia ou a bioacústica, enfim, você utiliza o que você tem com o comportamento, a etologia, você utiliza a informação que você tem, você compara essas informações umas com as outras. Então, a concordância entre essas diferentes evidências vai ser utilizada para que você tome a sua decisão taxonômica, se aquela linhagem ela pode estar, então, na verdade, se aquela espécie como conhecida ela pode, na verdade, ser em duas linhagens diferentes, ok? Mas o problema é que isso não há um consenso e nem uma identificação até o momento, uma definição até o momento. Ou seja, os estudos taxonômicos, cada um toma a sua própria maneira de fazer isso, o próprio protocolo, a sua própria rotina de fazer isso. Existem algumas propostas para tentar criar protocolos padrões, para tentar unificar as diferentes abordagens utilizadas, mas isso ainda não há consenso dentro da academia, dentro dos sistematas, qual é a melhor forma de fazer isso. A verdade é que um consenso não parece ser algo tão fundamental assim. Não existe um problema tão grande por não haver consenso, desde que você siga alguns preceitos básicos. Esses preceitos vão ser abordados aqui nessa apresentação. Então, a primeira coisa é que o José Padial, ele também reconhece, ele e os colaboradores, em 2010, eles reconhecem que existem duas linhas teóricas na sistemática integrativa. E aí, isso depende de como os taxonomistas tomam as suas decisões. A primeira linha teórica é a chamada integração por congruência. Ou seja, tem que haver uma concordância entre caracteres diferentes, ou molecular, morfológico, ecológico, enfim, não importa, mas tem que haver concordância, isso é um requisito obrigatório para que você possa fazer a delimitação de espécie. Então, você só consegue separar, por exemplo, uma única espécie em espécies diferentes se você tiver mais de uma evidência apontando para o mesmo resultado. E a segunda é a integração por acumulação, onde a evidência de todos os conjuntos de caracteres são reunidos, você olha para tudo que existe, porém, qualquer uma dessas evidências pode ser suficiente, mesmo que seja só uma delas, pode ser suficiente para a delimitação de espécies, mas desde que haja uma explicação evolutiva para isso. E a gente vai olhar para isso de maneira mais detalhada agora. Nessa primeira forma, que é a integração por congruência, a gente tem esse diagrama que indica mais ou menos qual seria a maneira para você tomar a decisão. Ou seja, você tem conexões entre diferentes formas, diferentes abordagens, diferentes dados, e você precisa, então, ter a concordância entre elas. Por exemplo, se você vai na taxonomia clássica, ou seja, que é aquela onde já delimitou a maioria das espécies antigas, daquelas espécies já bem estabelecidas, que são hipóteses bem estabelecidas, a partir da unificação da geografia com a morfologia, você já consegue delimitar. Ou seja, quando você compara, por exemplo, a distribuição ou a ocupação de hábitat ou a adequabilidade de hábitat dessas espécies, mais as diferenças morfológicas delas, você já consegue se separar. Então, você pula para fora desse diagrama, certo? Você pula para fora dessa linha. Nas espécies crípticas, isso não é tão simples, você pode ter tanta variação morfológica às vezes ocorrendo ou tanta similaridade morfológica ocorrendo, que a simples comparação desses aspectos ligados à geografia da espécie com a morfologia não explicam absolutamente nada ou explicam muito pouco, a evidência é muito fraca. então você precisa de uma nova linha de evidência e quando você consegue uma nova fonte de evidência que concorde com algumas dessas duas aqui ou concorde com a geografia ou com a morfologia, pronto, você já tem, então, a sua espécie consegue ser delimitada, você pula para fora desse círculo e então você consegue reconhecer linhagens diferentes. No entanto, se você não consegue de nenhuma forma mostrar alguma concordância, alguma congruência entre diferentes evidências, você então está, você não conseguiu confirmar a sua hipótese inicial de que aquela espécie é composta por linhagens que estão evoluindo separadamente, ou seja, então você acaba considerando que aquilo é uma única espécie. então o Dessal junto e colaboradores em 2005, eles escrevem que as linhas pontilhadas que atravessam a parte interna do círculo indicam rotas experimentais que podem ser tomadas no esforço taxonômico para realizar a corroboração de hipóteses taxonômicas. A única maneira de delimitar uma nova espécie é sair do círculo. Para isso, é preciso haver a congruência de pelo menos duas fontes de evidência. Então você pode, olha, a partir desse desse dessa desse racional metodológico, você pode utilizar as evidências que você tiver disponível. Pode partir da ecologia, da genética, pode partir da taxonomia tradicional, né, baseada em morfologia, pode ser comportamental, pode ser bioacústica, enfim, você usa o que você tiver. Se você conseguir a concordância de pelo menos duas dessas evidências, você, então, pode conseguir, se elas forem, né, apontarem para o mesmo caminho, você pode delimitar, então, essa espécie nova. Você pode, então, reconhecer essa espécie nova. E caso você não consiga, você mantém como uma única espécie. Ou seja, embora não seja um protocolo, é uma maneira, é uma maneira de organizar o racional por trás da decisão taxonômica quando estamos utilizando mais de uma evidência. Ok? E existe também o protocolo de trabalho na sistemática por congruência, que é basicamente aquele, quando a gente sempre vai começar com a nossa hipótese, certo? A priori, a gente tem uma hipótese que uma determinada espécie pode ser composta por duas linhagens diferentes, duas linhagens separadas. Então, você começa a comparar as diferentes evidências. Então, se você consegue congruência, por exemplo, utilizando a taxonomia tradicional, por caracteres morfológicos e a molecular, você tem duas espécies distintas. Se não, você não tem congruência, continua o caminho. Busque outra fonte de evidência, por exemplo, comportamento. Se você encontrou congruência, você tem duas espécies distintas. Se não, você continua na busca. Você tenta mais uma, por exemplo, ecológica, uso de aptas, algo do tipo. Você tem congruência, você tem duas espécies. Se não, você vai. Esgotou as suas possibilidades, você, então, tem uma única espécie. Você tentou todas as possibilidades. A parte boa, os prós dessa, da gente utilizar um protocolo baseado em congruência, é que promove a estabilidade taxonômica, já que os taxonomistas concordam que a validade do taxon sustentada por múltiplas bases de dados distintas consistem de hipóteses fortes. ou seja, dessa maneira, vai ser muito difícil a espécie que você delimitou, aquela linhagem que você encontrou, aquela nova espécie que você identificou, escreveu, enfim, ou validou, vai ser muito difícil que ela seja depois sinonimizada ou inviabilizada, que ela seja, que essa sua hipótese seja refutada, porque você está utilizando o máximo possível de informações disponíveis. Além disso, diferentes áreas da ciência, da biologia, vão concordar com a validade dessa espécie, tanto pessoas que são mais baseadas na taxonomia tradicional por morfologia, quanto pessoas que se baseiam mais na taxonomia baseada em análises moleculares, então vai haver uma concordância maior entre diferentes áreas da ciência. E o contra é que você corre um risco muito grande de subestimar o número de espécies, ou seja, se a gente estiver falando, por exemplo, de duas linhagens que se separaram muito recentemente para a qual apenas um critério tenha sido estabelecido, porque a gente sabe que, por exemplo, durante a trajetória evolutiva das espécies, não existe uma ordem certa, a espécie pode mudar fenotipicamente primeiro e só depois ela, por exemplo, conseguir ter bases genéticas suficientes para serem detectadas em uma análise filogenética que é comumente feita com número de marcadores ou até usando o genoma mitocondrial que vem sendo mais explorado hoje em dia. Mas pode ser que a espécie primeiro mude o seu DNA e não mude mais nada, as mutações acabam sendo mantidas, acabam ocorrendo e vão sendo, essas mutações vão sendo estabelecidas, mas isso não necessariamente vai refletir em modificações fenotípicas ou comportamentais, então, ou seja, você ainda não tem critério, outros critérios além de uma única evidência, então você pode acabar subestimando, e como esse processo de especiação ele tem taxas de mudança de caráter de maneira, onde os níveis não são de maneira uniforme, você pode acabar dificultando a sua delimitação, então isso é um problema porque você pode acabar no fim das contas se você estiver trabalhando com espécies recentes ou processos de especiação recente, você pode ter muita dificuldade de conseguir de fato detectar ou identificar aquelas duas linhagens de maneira separada. E a gente tem a segunda forma que é a integração por acumulação, onde você vai contrastar diferentes fontes de evidência, mas você não precisa necessariamente ter a concordância entre elas. O The Rat em 2005 ele escreve que basicamente a evidência que é a integração por acumulação diz que evidências de todos os conjuntos de caracteres são reunidas cumulativamente. Concordâncias e discordâncias são explicadas a partir da perspectiva evolutiva das populações. Ou seja, basicamente você tem que estudar isso à luz da trajetória evolutiva do seu organismo. Só que a decisão é tomada com base nas informações disponíveis, o que pode levar ao reconhecimento de uma espécie com base em um único conjunto de caracteres. Se esses forem considerados bons indicadores, for suficiente indicarem essa divergência de linhagem e os outros, embora talvez não concordem, façam algum sentido evolutivo. Então, você não precisa ter a concordância da mesma linhagem que tem as diferenças genéticas ser a mesma que tem as diferenças fenotípicas, por exemplo, ou de uso de hábitat. Mas você pode pegar uma delas, por exemplo, nesse caso aqui, num exemplo gráfico, você pega o DNA, onde você, a partir das sequências de DNA, você conseguiu identificar com muita segurança que se trata de uma linhagem evolutiva independente de todas as outras, você reconhece então a nova espécie, você reconhece que ela é uma espécie independente, mesmo que não concorde com a morfologia, com a geografia, mas você precisa explicar de alguma maneira por que existe aquela morfologia e aquele padrão geográfico a partir da história evolutiva desses taxons, certo? E também existe um protocolo de trabalho da sistemática por acumulação, né? Basicamente, se a gente utilizar, a gente analisar esse protocolo, a gente vê que é um pouquinho mais fácil a gente conseguir reconhecer as espécies, então a gente parte daquela hipótese a priori, né? De que aquela única espécie, ela é, na verdade, composta por linhagens evolutivas separadas, né? E então você analisa o primeiro conjunto de caracteres, um molecular, por exemplo, se você encontrou diferença, por exemplo, né? Possibilidade de espécies diferentes, espécies distintas, né? Você não necessariamente, se você só tiver esse caráter, você não necessariamente inviabiliza e faz com que você continue sua busca, você pode continuar a sua busca, mas você pode utilizar isso para descrever também, né? a sua linhagem nova, a sua nova espécie, e você continua essa busca. Caso você não tenha nenhuma diferença, você continua a busca. E aí você encontrou, por exemplo, a possibilidade de uma nova ecológica, por exemplo, de uma diferença. Se você tiver, você faz o levantamento adicional dos caracteres, se possível, explica a trajetória evolutiva e você já pode ter a espécie nova. Se não, você continua a sua busca e aí você olha outra coisa, você olha outros caracteres e faz a mesma coisa e fica fazendo isso. A diferença é que você não precisa ter a concordância desses caracteres, né? Então, qual é a parte boa disso? É que, basicamente, os prós é que isso não relaciona a delimitação de espécies à identificação de qualquer propriedade biológica em particular, ou seja, você pode utilizar um ou outro, você não precisa necessariamente ter duas fontes de dados e você pode utilizar, então, o conjunto de caracteres mais apropriado que você tiver para poder delimitar aquele taxon, né? Então, ele é um protocolo mais útil no caso para descobrir espécies que divergiram recentemente. Mas, um problema desse método é que ele pode levar à superestimação do número de espécies, porque se você tem uma única fonte de dados, você pode acabar confundindo, por exemplo, variabilidade com cladogênese, certo? Você pode, por exemplo, espécies que sejam muito, que tenham uma variação geográfica muito grande entre elas, ou que sejam polimórficas, né? Que tenham variação mesmo dentro de uma única população, você pode acabar subestimando e dizendo que isso é uma evidência para que sejam consideradas as linhagens evolutivas distintas, né? Então, isso pode levar à superestimação, o que pode também levar à inflação taxonômica, à instabilidade nomenclatural, tudo isso, né? Eventos como, por exemplo, deriva gênica, que são localizados em pequenas populações, efeito fundador, tudo isso pode levar a uma certa confusão nos seus dados, na sua análise, na sua interpretação das análises, na hora de você fazer essa delimitação. E existe uma crítica também, que é que a integração por acumulação, ela assemelha-se muito à taxonomia tradicional, porque se você utiliza somente uma fonte de evidência para fazer essa delimitação, qual é a diferença da taxonomia integrativa por acumulação da taxonomia tradicional, onde você vai, originalmente, se basear somente em morfologia, por exemplo. A diferença é só que você pode utilizar outras fontes de dados, mas ela acaba se assemelhando à taxonomia tradicional, o que pode, então, trazer essa instabilidade taxonômica. E ainda sobre esses protocolos, então, o José Padial, ele fez esse resumo gráfico que explica muito bem, então, o que pode acontecer. Então, a gente tem aqui, olha, cada círculo colorido desse, ele explica uma fonte de evidência diferente, então, a gente tem em vermelho, por exemplo, DNA mitocondrial, em B, nicho ecológico, em C, em azul, a gente tem a morfologia, e aí, cada ponto desse aqui significa, de fato, uma espécie verdadeira, ou seja, uma linhagem evolutiva independente. Na integração por acumulação, você pode acabar sem querer superestimando essa diversidade, ou seja, você vai descrever espécies que não existem, certo? Enquanto que, na integração por congruência, você pode acabar subestimando a diversidade, ou seja, você vai deixar de descrever espécies verdadeiras, porque elas, como elas, elas estão num processo de divergência recente, elas ainda não acumularam modificações suficientes para serem delimitadas por múltiplos critérios, e isso acaba sendo um problema. E aí, como resolver esse problema, como sair do meio dessas duas questões, é uma decisão de interpretação do taxonomista. E a verdade é que isso vai influenciar e depende muito também da escolha dos seus caracteres. A sistemática integrativa, ela não prediz qual é a melhor linha de evidência. Ela não prediz, por exemplo, a melhor linha é a morfologia, a melhor linha é a sequência de DNA. Ela não prediz isso. Ela apenas aceita que cada organismo possui um caso singular de especiação. cada espécie tem a sua própria trajetória evolutiva independente e singular e essa sua trajetória deve ser explicada de alguma forma e para isso você pode se valer de diferentes fontes de evidência. Por isso, os caracteres, sejam eles morfológicos, genéticos ou ecológicos, eles devem ser analisados sempre sob uma perspectiva evolutiva. Então, a taxonomia integrativa ela se baseia a partir da delimitação de espécies ao mesmo tempo em que ela entende o processo evolutivo no qual aquela espécie foi gerada. Ou seja, é uma via de mão dupla. Você descreve a história evolutiva para delimitar a espécie, você delimita a espécie tendo que entender a história evolutiva. Então, esse processo da taxonomia integrativa é um processo que depende sempre de estar à luz da evolução. Dobzhansky já dizia que nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução e a taxonomia integrativa é uma dessas coisas que não faz sentido senão levando em consideração a trajetória evolutiva daquele organismo. E a gente tem alguns exemplos recentes bem interessantes de ótimas aplicações e de como isso ocorreu aplicações surpreendentes até e que mostram como diferentes pesquisadores adotaram diferentes protocolos e tomaram as suas decisões. A gente tem um trabalho relativamente recente publicado em 2017 da pesquisadora Flávia Miranda e colaboradores onde ela reconhece sete espécies para o que era até então conhecido como uma única espécie de tamanduaí o ciclópolis didáctilus. O tamanduaí é o menor de todos os xenárteros o menor de todos os tamanduaís ele é arborícola tem uma ampla distribuição ao longo da porção norte da América do Sul e no entanto a partir de utilizando diferentes fontes de evidência ela utilizou nesse trabalho por exemplo DNA ela utilizou morfometria geométrica ela utilizou morfologia qualitativa dos pelos também morfologia qualitativa do crânio e ela mostrou que utilizando diferentes evidências era possível reconhecer diferentes grupos diferentes linhagens então aqui por exemplo a gente tem nessa árvore filogenética a aplicação por exemplo de métodos filogenéticos de delimitação de espécies o gimmick o BPP por exemplo vou falar um pouquinho mais sobre eles mais à frente mas são métodos filogenéticos baseado em coalescência onde você consegue identificar por exemplo se duas linhagens de fato elas divergiram num evento de cladogênese ou se na verdade foi um evento coalescente ou seja não são linhagens distintas e ela mostra que diferentes métodos reconheceram diferentes linhagens e que a morfometria por exemplo utilização do tamanho ela reconhecia por exemplo só três linhagens enquanto o DNA reconhecia muito mais já caracteres morfológicos discretos caracteres qualitativos identificavam mais identificavam seis linhagens diferentes ou seja ela conseguiu mostrar que havia uma congruência ainda que parcial por diferentes fontes de dados por morfologia do crânio morfologia do pelo coloração DNA tamanho e forma do crânio e a partir disso então ela reconhece sete espécies de ciclopes de tamanduaí no que antes era uma única espécie ela tanto descreve espécie nova como ela revalida espécies que haviam sido descritas e que estavam consideradas como subespécies ou outras como sinônimo júnior de ciclopes didáctilos um outro exemplo bem interessante também vem desse estudo feito com anuros onde foi feita uma filogenia utilizando dados moleculares utilizando sequências de DNA e também o dados fenotípicos ou seja morfologia qualitativa desses anuros inclusive ele tomou uma decisão que é uma decisão cada vez mais sendo utilizada cada vez que está increscente dentro da taxonomia que é você realizar análises filogenéticas combinando tanto dados moleculares quanto dados morfológicos então nesse trabalho aqui por exemplo ele realizou uma árvore filogenética baseada exclusivamente em DNA em sequências de DNA é essa primeira árvore aqui e depois ele realizou uma análise filogenética utilizando sequências de DNA concatenadas combinadas com análises fenotípicas com dados fenotípicos com dados morfológicos e a própria posição evolutiva o próprio relacionamento evolutivo entre os diferentes gêneros muda completamente dentro dessa família da família leptodactilide então a gente vê que dados morfológicos eles também podem ser muito bons para a gente entender as relações evolutivas não somente para delimitação mas para entender as relações evolutivas as relações filogenéticas entre diferentes grupos e a gente tem um trabalho recente bem interessante que está aceito para publicação ele ainda não está publicado ele foi aceito para publicação em maio desse ano e é um trabalho que mostra como caracteres morfológicos podem influenciar de maneira extremamente contundente os relacionamentos evolutivos que são inferidos a partir de dados filogenômicos então esse trabalho aqui por exemplo ele utiliza uma série de conjuntos de dados filogenômicos variando de conjuntos de 45 mil a 400 mil pares de base de DNA certo de múltiplos marcadores tanto mitocondriais quanto nucleares isso para de 15 a 100 taxons de invertebrados e ele utiliza apenas de 15 a 275 caracteres morfológicos e eles mostram que os caracteres morfológicos quando combinados com as análises genéticas mudam drasticamente o relacionamento evolutivo entre diferentes organismos e isso é bastante interessante porque isso retira um pouco do peso que a biologia molecular tem ganhado como única forma de evidência existiu por exemplo diversas discussões e argumentos de que a genômica ela veio inviabilizar a morfologia as análises morfológicas a taxonomia tradicional porque afinal de contas se você utiliza o DNA total de um organismo todas as variações da forma que são nada mais do que respostas ao DNA respostas a variações do DNA já vão estar incluídas na variação do próprio DNA então você inviabiliza você utiliza só o genoma você não precisa usar morfologia mas não é bem assim esse trabalho discute isso e vem mostrando a importância de continuar utilizando caracteres morfológicos e que a gente ainda está muito longe de entender de fato todos os caminhos no qual a morfologia é expressada a partir das variações do DNA então isso reacende novamente uma chama ali na taxonomia tradicional mostrando a necessidade de continuar sim utilizando filogenômica filogenética enfim dados baseados em biologia molecular mas que é preciso continuar estudando e avaliando os organismos a partir da perspectiva morfológica também e a gente tem outras formas também outras rotinas de delimitação de espécies baseado nessa ideia de taxonomia integrativa sendo propostas a gente tem então nesse trabalho de 2007 um modelo prático para delimitação de espécies onde é utilizado onde você parte de uma hipótese filogenética prior ou seja você parte de uma análise filogenética de uma árvore de relações evolutivas entre as diferentes terminais que você considera diferentes organismos você soma a essa análise os dados de ocorrência de cada um desses organismos que você incluiu na sua análise filogenética você utiliza testes de divergência ecológica então existem modelos matemáticos algoritmos estatísticos para testar divergência ecológica ou seja para você testar os requerimentos ecológicos que cada uma dessas linhagens necessita para viver então você calcula a adequabilidade da zona de contato entre essas diferentes linhagens ou seja você gera um modelo de nicho ecológico uma modelagem de nicho ecológico e aí você tenta entender qual é a adequabilidade do ambiente de contato entre as diferentes linhagens que você identificou na sua filogenia ou seja quando você encontrar que a área que está entre duas linhagens muito próximas for uma área de alta adequabilidade ou seja significa que você muito possivelmente tem um fluxo gênico intenso entre essas duas linhagens então talvez você possa considerar que seja uma única linhagem porque existe então esse provável fluxo gênico e um contato secundário mas se você encontrar no caso como essa figura que mostra se você encontrar por exemplo que as áreas de maior adequabilidade para as diferentes linhagens elas estão separadas para linhagens irmãs por exemplo elas estão separadas significa que existe uma baixa probabilidade de contato ou seja essas linhagens elas estão separadas existe uma barreira geográfica ali então não existe contato entre elas e isso então pode significar que muito provavelmente essas linhagens elas estejam evoluindo separadamente cada uma seguindo a sua própria trajetória isso aqui é um método especialmente útil na identificação de linhagens recentes embora ele não deva ser utilizado unicamente como a única forma para você delimitar a espécie é muito importante para você por exemplo conseguir entender um pouco melhor como é que está essa linhagem está distribuída como é se existe um fluxo gênico se não existe as áreas geográficas onde elas ocupam tem barreira não tem então é importante para a gente poder também utilizar isso como mais uma forma de conseguir delimitar diferentes linhagens certo dito isso então a gente vai começar a segunda parte última que é um pouquinho mais curta eu vou tentar ser breve para a gente ter mais tempo de discussão então a gente tem a segunda parte agora que é um estudo de caso com uma espécie de morcego que é essa espécie chamada miote de riparos foi o morcego que eu trabalhei durante o meu mestrado ainda continuo trabalhando com ele até hoje também durante o meu doutorado a partir de uma outra abordagem mas então eu vou trazer aqui um estudo de caso de delimitação utilizando taxonomia integrativa a partir do protocolo de congruência então a gente partiu da seguinte hipótese será que as populações dos diferentes biomas são espécies diferentes e por que a gente elaborou essa hipótese a gente elaborou porque miote de riparos é uma espécie com uma distribuição muito grande na América do Sul e na América Central ela vai lá do sul de Honduras até o sul do Brasil o norte da Argentina e o único lugar que a gente não possui registro de ocorrência é a diagonal seca de áreas abertas da América do Sul basicamente as áreas de Caatingo e Cerrado e a gente tem uma variação morfológica bastante marcada entre as populações do norte e do sul da América do Sul nas populações do norte a gente tem indivíduos que são muito avermelhados eles possuem os processos mastóideos bastante desenvolvidos cristas sagitais e lambidóides no crânio muito altas também enquanto que nos indivíduos nos espécimes na Mata Atlântica aqui mais da porção sul da América do Sul a gente encontra indivíduos de coloração enegrecida eles são muito mais escuros esses processos mastóideos eles são pouco desenvolvidos não possuem cristas as cristas são ausentes ou muito baixinhas muitas vezes ou seja surge uma uma hipótese será então que na verdade significam duas linhagens diferentes que estão evoluindo separadamente então são duas espécies diferentes se a gente utilizasse só taxonomia tradicional baseada em morfologia qualitativa a gente de cada já poderia falar ok são duas espécies diferentes mas vamos avaliar então isso a partir da perspectiva integrativa então basicamente o que eu fiz primeiro eu peguei então olhei indivíduos depositados em coleção de toda a região neotropical toda a área de distribuição desde a América Central para toda a América do Sul dentro da maior área cobrindo a maior parte do range de distribuição dessa espécie e separei em grupos separei em grupos Mata Atlântica em azul Cone Sul em laranja Complexo Geral da Amazônia ou Norte da América do Sul em verde e Mesoamérica em vermelho eu analisei a morfologia qualitativa e quantitativa a partir de medidas do crânio e caracteres discretos do crânio analisei a variação no DNA a partir de marcadores mitocondriais e também eu fiz análises de nicho ecológico modelos de nicho ecológico utilizando esses pontos aqui de ocorrência da onde eu analisei os espécimes e então o meu objetivo final foi gerar modelos de variação ao longo do tempo tentar entender como essa espécie variava ao longo do tempo certo então minha primeira análise foi análise morfológica qualitativa e quantitativa a quantitativa basicamente não identificou muita coisa isso aqui são análises de função discriminante com variáveis canônicas e a gente tem aqui mostrando que está muito embolado ou seja os indivíduos de diferentes localidades eles têm tamanhos muito próximos principalmente tamanho o componente o primeiro componente significa tamanho o segundo tamanho e forma então a gente tem basicamente todos os indivíduos sejam eles da Amazônia da Mata Atlântica são todos do mesmo tamanho mas existe uma certa tendência a gente vê o pessoal da Amazônia está quase todo mundo para o lado direito enquanto o pessoal do Cone Sul e Mata Atlântica está quase todo mundo para o lado esquerdo mas não é uma não são diferenças muito consideráveis é uma diferença muito sutil quando a gente analisa peguei algum dos caracteres morfológicos a frequência de algum desses caracteres morfológicos por exemplo a altura da crista a gente vê frequências diferentes entre esses diferentes conjuntos então a maior parte por exemplo dos indivíduos da América Central as cristas sagitais elas são muito baixinhas enquanto que na Amazônia elas são a maioria são muito altas na Mata Atlântica começa a ficar de ausente à mediana e também no Cone Sul é de ausente à mediana nenhum indivíduo tem a crista realmente muito alta e a gente vai vendo então esse padrão de interpretação bastante diferente entre os diferentes conjuntos populacionais eles vão variando em relação à sua frequência mas nenhum desses caracteres por exemplo ele é exclusivo de um outro conjunto a gente encontra indivíduos na Mata Atlântica que tem cristas sagitais altas não muito mas encontra e a gente também encontra indivíduos na Amazônia que tem cristas sagitais baixas ou seja existe aparentemente então um polimorfismo ou uma variação dentro dessa espécie e a gente partiu então para uma análise morfológica a partir da coloração dos pelos e também de alguns caracteres coletativos do crânio e a gente vê também que existe muita variação principalmente em relação à coloração a gente tem por exemplo indivíduos na Amazônia bastante amarelados enquanto indivíduos da Mata Atlântica são bem mais escuros e a gente encontra essa variação também mas também não conseguimos encontrar nenhum grande padrão entre essas diferentes áreas mas existe uma tendência a uma estrutura geográfica realizamos então uma análise filogenética e ela mostra uma tendência à estruturação a gente tem um grande clado formado por indivíduos da Amazônia mais um aqui da América Central e um do Paraguai do Cone Sul a Mata Atlântica formando um clado um outro cladinho formado por Paraguai mais um espécime de uma área de altitude de Ruânaco no Peru e um outro clado da Amazônia lembrando uma coisa interessante esses dois são do oeste dos Andes enquanto que esses aqui são de a leste dos Andes então os Andes talvez possam ser uma barreira mas a gente tem um cara aqui que a gente não conseguiu entender muito bem bom caiu um indivíduo aqui no meio e tal mas vamos seguir em frente para tentar entender um pouco mais fizemos análises baseadas na estrutura populacional e mostrou o seguinte olha a variação dentro das populações ela é quase tão grande quanto a variação entre as populações ou seja a variação dentro dos indivíduos todos os indivíduos por exemplo que estão na Amazônia é quase tão grande que a variação encontrada entre os indivíduos da Amazônia e os indivíduos da Mata Atlântica e embora tivesse essa grande variação genética o FST que é o índice geral de fluxo gênico ele mostrava uma certa tendência à restrição do fluxo gênico com uma possível estruturação e quando a gente vai analisar a gente percebe que existe diferenças significativas na estrutura genética por exemplo entre os indivíduos da Mata Atlântica e da Amazônia entre os indivíduos do Cone Sul e da Mata Atlântica ou seja existe diferença genética significativa entre eles e a rede de aplótipos mostrou um resultado semelhante àquilo que a gente imaginou na filogenia a gente tem um cluster formado por Mata Atlântica um outro por Cone Sul e um grande cluster formado por Amazônia mais um indivíduo do Cone Sul e um da América Central e quando a gente foi analisar a distribuição o modelo de nicho ecológico distribuição potencial com adequabilidade quando a gente gerou um modelo atual para o presente a gente percebeu que as populações do Sul e as populações do Norte da América do Sul elas muito possivelmente estão separadas ou seja existe uma grande área de não adequada com baixa adequabilidade ambiental aqui no meio a Caatinga e o Cerrado parecem ser efetivamente barreiras ecológicas para essa linhagem para essa espécie então isso mostrou aí que talvez as populações de fato elas podem estar separadas geograficamente mas a gente também gerou um modelo utilizando o Miroc para 22 mil anos atrás no período do último máximo glacial final do Pleistoceno e mostrou o seguinte olha há 22 mil anos atrás ou seja muito recentemente existiam ambientes adequados uma alta adequabilidade ambiental que conectava as populações do Sul e do Norte da América do Sul ou seja pode ser que essas populações há pouquíssimos milhares de anos atrás elas estivessem elas possuíssem áreas ambientais adequadas para a conexão entre elas e aí então a gente começou na hora de tomar a decisão a gente começou a pesar e viu o seguinte olha a análise populacional ela confirma a história divergente da espécie mas é uma divergência recente só que a análise filogenética rejeitou o monofiletismo recíproco porque afinal de contas recuperou um indivíduo do Cone Sul lá no meio do clado da Amazônica a morfologia ela mostra a análise qualitativa da morfologia ela confirma uma diferenciação morfológica geográfica só que a quantitativa rejeita a diferenciação no tamanho na forma parcial a ecologia usando a ecologia os modelos de distribuição atual eles confirmam que essas populações estão separadas só que o modelo ambiental histórico indica que essas populações estavam conectadas até 22 mil anos atrás pelo menos e aí ficou aquela questão que decisão tomar agora e aí então já que a gente não sabia que decisão tomar a gente decidiu partir para uma outra abordagem a gente utilizou então três modelos de delimitação de espécies a partir de DNA o GIMIC o BPP e o BPTPH esses são modelos coalescentes multilocos e unilocos na primeira multilocos outros são unilocos e a gente utilizou esses modelos para ver então como é que eles identificavam o GIMIC ele identificou uma única linhagem para todo mundo só que olha que coisa o GIMIC também reconheceu outras espécies que são morfologicamente muito distintas que é o caso de Simus e ELEGAS como uma mesma espécie de riparos ou seja ele foi incapaz também de delimitar espécies que são hipóteses fortes então a gente descartou o GIMIC e esses dois aqui eles conseguiram delimitar no caso o BPP quatro linhagens diferentes e o BPTPH três linhagens diferentes e o que a gente fez a gente foi analisar como esses modelos funcionavam a gente percebeu que o GIMIC ele não é um modelo bom para poder analisar espécies que passaram por eventos de especiação rápido ou muito recentemente então a gente descartou porque tudo indica que essa nossa espécie é uma espécie recente né e o BPP ele foi desenvolvido para ser utilizado com mais de um marcador independente sobretudo genes nucleares e a gente utilizou nesse caso genes mitocondriais então a gente principalmente um único gene na verdade que foi o citocromo B então a gente descartou o BPP e ficamos com a hipótese mais conservadora e com a análise que melhor se adequava aos dados que foi o o BPP e aí fica aquela questão tem necessidade de novas evidências então porque se tudo isso que a gente fez não revelou nada que a gente meio que andou em círculos né para conseguir delimitar a espécie então a gente vai precisar fazer o que vai precisar gerar analisar genoma vai precisar aumentar o número de amostras analisar comportamento reprodução enfim outras coisas outras informações que nós não temos nesse momento né e aí ficou aquela caramba a gente vai ter que esperar tudo isso para delimitar uma espécie e talvez esses organismos possam ser organismos endêmicos enfim e aí a gente falou vamos partir para uma nova abordagem e aí então a gente decidiu fazer uma abordagem experimental que foi o seguinte ainda não publicado inclusive ressalto aqui que essa abordagem não foi publicada ainda foi abordagem experimental e que aparentemente talvez vá dar certo né a gente decidiu pegar então os dados de ocorrência que foram particionados a partir da hipótese filogenética obtida pelo PTP a gente utilizou seis variáveis geoclimáticas ou seja a gente pegou as variáveis que utilizamos nos modelos de distribuição nas modelagens ecológico utilizando 10 réplicas 70% das ocorrências usadas como treino 30% como teste um modelo padrão e a gente pegou cada uma das variáveis que foi mais significativo para cada um dos pontos utilizados nos modelos e realizamos análises de componentes principais extraídos de cada uma dessas variáveis climáticas então a gente também realizou uma análise uma nova uma análise multivariada de variança para poder entender se as diferenças do nicho ecológico eram estatisticamente significantes e o que a gente obteve então foi isso aqui o modelo o BPTPH ele indicava então três linhagens separadas certo a gente então pegou os pontos de ocorrência de cada uma dessas três linhagens realizou modelos novamente de adequabilidade ambiental e olha o que ele nos mostra ele mostrou que essas populações elas muito provavelmente estão separadas elas são populações de juntas e além disso cada população possui requerimentos ambientais distintos ou seja cada população dessa possui a sua própria necessidade ecológica vivem no ambiente tem um requerimento ambiental muito distinto do outro e as diferenças foram estatisticamente significantes entre si ou seja muito provavelmente então essas linhagens elas estão seguindo trajetórias evolutivas independentes onde cada uma está ocupando o seu próprio ambiente evoluindo separadamente de outra e evoluindo para ter o seu próprio requerimento ecológico e muito provavelmente caso esse processo continue caso essa a trajetória evolutiva dê continuidade com o passar do tempo a tendência é que diferenças morfológicas comecem a ser cada fixadas e aparecem mutações começam a ocorrer serem fixadas resultando em variações morfológicas então essas linhagens de fato ao longo do passar dos milhares de anos passam a ficar cada vez mais reconhecíveis a partir de uma abordagem de taxonomia tradicional é claro que eu não vou estar vivo nem ninguém vai estar vivo da minha geração para testemunhar isso ou seja essas análises elas suportam que a diversidade genética está associada significamente com uma divergência no nicho ecológico e isso preenche então os requisitos da taxonomia integrativa onde a gente tem pelo menos duas evidências concordando entre si e de quebra a gente entende um pouco da história evolutiva dessa espécie essa provavelmente é uma espécie que possui uma grande população pamítica ou seja que reproduzia os indivíduos reproduziam com grandes movimentações e as mudanças que ocorreram ao longo do Pleistoceno a retração das florestas tropicais florestas úmidas e a abertura do corredor de diagonais do corredor diagonal de áreas abertas a Caatinga o Cerrado e o Chaco separou essas duas essas populações em pelo menos duas mas em mais em três no caso separou essas populações isolando essas populações e fazendo com que mutações cumulativas começam então a se estabelecer em cada uma dessas populações e isso nos indica um processo de especiação recente ou seja ele está lá no iniciozinho daquela área cinzenta que o Dequeiroz estabelece ok conclusão disso tudo é que a taxonomia integrativa ela primeiro oferece um método integrado para tomada de decisão e delimitação de espécies a partir de um conjunto de dados independentes segundo ela atua na zona cinzenta que é aquela mais difícil de ser delimitada revelando a trajetória evolutiva de linhagens recentes e favorecendo as evidências necessárias para a delimitação de espécies ela gera hipóteses de espécies mais robustas ao mesmo passo ao mesmo tempo em que pode acelerar o processo de decisão taxonômica e ela também apresenta uma abordagem unificadora entre diferentes áreas da biologia como a morfologia a genética de populações a ecologia bioacústica e assim por diante ela acaba sendo um paradigma unificador dentro da biologia a gente já vê aplicações importantes disso existe o fenômeno da inflação taxonômica e isso é muito importante porque isso influencia a macroecologia e a conservação de espécies a gente ficar reconhecendo por exemplo espécies que não são verdadeiras pode acabar gerando interpretações errôneas e destinando inclusive verba para áreas que não são necessárias verbas que poderiam estar sendo destinadas para outras causas realmente mais importantes e verdadeiras e a taxonômica integrativa ela também ajuda a salvar espécies da extinção isso aqui na verdade é um título bastante irônico porque essa espécie de marsupial aqui o criptonano zignitos ele era um artigo bem recente publicado no ano passado era considerado uma espécie extinta e a partir de uma revisão taxonômica utilizando diferentes abordagens mostrou que na verdade essa espécie existe e ela é um sinônimo para uma ela é uma espécie é um sinônimo para criptonano chacoense e por conta disso criptonano zignitos não é uma espécie extinta nada ela é simplesmente o sinônimo de uma espécie vivente atual ok então a sistemática integrativa ela oferece uma chance real de resolução de inconsistências taxonômicas e problemas que vem sendo considerados um imprave tanto para macroecologia quanto para conservação de espécies então ela bota a taxonomia de novo na vanguarda da ciência biológica como diz o meu título eu sempre agradeço aos meus orientadores o trabalho que eu apresentei aqui também a parte deles o Ricardo Moratelli e o Marcelo Wexler e os meus colaboradores nessa pesquisa o Marcelo Weber e o Marcos Cruz que vem trabalhando em parceria comigo nesse projeto as instituições no qual eu sou filiado incluindo o meu programa de pós-graduação e a CAPES pela bolsa de doutorado obrigado muito obrigado Rebardo foi ótima a sua palestra adorei fez uma uma boa revisão aí da taxonomia integrativa eu achei fantástico o exemplo do seu estudo dos morcegos nós temos uma pergunta aqui quando as fontes de evidências não são congruentes o que fazer acho que você respondeu isso ao longo da apresentação mas se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso quando as fontes elas não são congruentes você pode tomar duas decisões a primeira decisão é você partir para uma abordagem em acumulação esquecer a abordagem congruente e partir para a abordagem de acumulação mas para isso você tem que ter certeza que uma das fontes aquela que você considera preponderante ela é altamente confiável ela é uma hipótese muito forte e que a história evolutiva do seu organismo ela esteja vamos dizer assim que esteja bem embasada no padrão que você está encontrando isso é a primeira coisa que você vai fazer esquece a congruência parte para a acumulação escolhe uma vai e explica evolutivamente isso a segunda é você tentar buscar outra evidência que você ainda não explorou que foi o caso desse meu trabalho com os morcegos como nenhuma das evidências que eu tinha explorado no primeiro momento estavam conseguindo me responder bem eu parti para uma nova eu já tinha explorado três eu parti então para o nicho ecológico e funcionou e aí você às vezes tem que pensar um pouco fora da caixa da caixa tentar ver o que existe publicado sobre essa espécie para tentar trazer uma nova fonte de evidência a gente tem uma outra pergunta quantos espécimes você analisou no seu estudo morfologicamente foram analisadas 391 espécimes morfológico qualitativo e quantitativo e DNA eu analisei 29 eu agora vou fazer uma pergunta enquanto o polvo vai vai aquecendo ali que às vezes começa a aparecer pergunta conforme a gente vai falando eu fico curiosa muito com a questão da cor da coloração dos animais porque inseto sim também é importante eu vejo alguns exemplos em abelhas que às vezes a mesma espécie pode ter algum padrão de lista umas coisas diferentes e não conheço muito dos vertebrados mas eu queria um comentário o que você acha da utilização da cor na taxonomia porque é um carácter que ele varia bastante então ele não pode ser de forma nenhuma a única fonte de evidência que você tem até porque existem muitos fenômenos atuando sobre a coloração a gente tem por exemplo o efeito de Glover na regra de Glover que a gente mostra que os indivíduos de áreas mais secas tendem a ser muito mais claros do que os indivíduos de áreas mais úmidas isso para mamífero por exemplo é muito marcante a maioria de uma mesma espécie que tem uma distribuição muito ampla aqueles florestais tem coloração bem mais escura do que aqueles de savana ou semiárido então esses eventos esses efeitos geográficos podem atuar outras coisas também a gente tem polimorfismo a gente tem alterações aberrações cromossômicas podem ser sutis aberrações cromáticas tudo isso pode confundir um pouco a análise mas se você tem padrão de variação de cor associado com outros elementos eu acho que tudo bem no caso por exemplo eu não utilizava a coloração só vamos dizer assim como uma paleta de cores aqui é vermelho aqui é marrom eu usava por exemplo padrão de bandeamento do pelo por exemplo no norte o pelo é a maior parte quase a totalidade dos indivíduos tem a pelagem unicolorida ou seja o pelo tem uma única cor enquanto que no sul o padrão mais próximo é bicolorido a base do pelo é mais escura do que o ápice do pelo então assim esses padrões de bandeamento de cor por exemplo eles são um pouco mais confiáveis do que a cor em si se você tem outros caracteres vai mas um só cor realmente não dá para fazer nada é que às vezes é muito a gente olha assim um animal não os biólogos mas olha os lixos e pensar mas a cor é diferente tem muito desse tipo de análise e inclusive o exemplo que você deu o primeiro exemplo que você deu da Flávia Miranda ela deu uma palestra para a gente o ano passado não foi o primeiro semestre desse ano já estou até perdida nessa pandemia mas ela deu e falou sobre sobre o samanduás sobre aquele exemplo que você deu e também me chamou atenção essa questão da cor ainda tem aquilo por exemplo em caso de mamífero principalmente os animais variam com a idade por exemplo variam com a época do ano porque eles trocam de pelagem muitas vezes muitas espécies tem pelagem reprodutiva ou seja numa época do ano reprodutiva a pelagem tem uma cor exuberante depois troca por uma cor um pouquinho menos chamativa ou a idade também em morcego existe alguns trabalhos apontando que os indivíduos vão ficando mais claros conforme a idade conforme a maturidade então é complicado nós temos mais uma pergunta que a Priscila falou muito boa sua palestra foi muito esclarecedora obrigado quantas características morfológicas do crânio você analisou pretende usar a morfometria geométrica caracteres qualitativos foram usados 12 no crânio e mais 6 externos mas eu usei também quantitativo usei morfometria linear e aí eu me baseei em 18 medidas cranianas e outras duas medidas corporais baseadas na asa sobre morfometria geométrica não não pretendo usar a utilização da morfometria geométrica para decisão taxonômica pode ser uma linha de evidência importante mas para diagnose eu acho muito difícil porque você não tem como pegar um animal no campo medir o crânio todinho por exemplo e botar dentro de uma análise então ela não fornece nenhum caráter diagnóstico então eu acho muito importante morfometria geométrica para questões ligadas a ecomorfologia a evolução morfológica evolução ecológica para você tentar desvendar o cenário evolutivo da qual aquela espécie está inserido mas para decisão e diagnóstico taxonômico pura e simples eu não vejo tanta aplicabilidade assim é uma ferramenta muito importante mas eu não vejo tanta aplicabilidade em decisão taxonômica tem uma pessoa que acho que você conhece o Isidoro falando pelo servizório o que fazer no caso de espécies crípticas com mesma distribuição e cariótico somente evidências presentes no DNA mitocondrial seria suficiente para sustentar as duas espécies boa pergunta Isidoro grande abraço então se você tem uma a gente tem que pensar sempre que a gente está tentando entender organismos que sejam linhagens evolutivas distintas se elas estão em simpatria possuem o mesmo cariótipo mesma morfologia qual é a base que você tem para dizer que o que ocorreu evolutivamente ali para que duas linhagens fossem seguissem trajetórios evolutivas é claro que existe evolução simpátrica é raro mas ocorre evolução simpátrica isso pode acontecer mas normalmente isso acontece devido a eventos genéticos que são muito fortes que são muito marcantes então a evidência genética tem que ser muito forte para isso e quanto a variação por exemplo no DNA mitocondrial muita coisa pode estar ocorrendo ali a gente pode ter por exemplo polimorfismo ancestral sendo retido é o caso do que eu acredito que aconteceu com esse meu exemplo com o morceguinho miote um morcego do cone sul foi recuperado no clado lá da Amazônia mas é porque muito provavelmente ele reteu um polimorfismo ancestral e por ser uma divergência muito recente e aí por conta disso a análise ela não quer saber de onde é cada um ela faz só uma análise de similaridade não tão simples assim mas tentando explicar de maneira simples então o que acontece é que mudanças no DNA mitocondrial eles podem simplesmente significar um polimorfismo ancestral podem significar um efeito fundador recente pode significar aquele incompleto em DNA sorting que é um evento onde você tem por exemplo diferentes partes do DNA dentro de uma mesma linhagem sendo passadas adiante então assim uma família por exemplo dentro daquela linhagem passa uma parte do seu DNA para os seus descendentes outra passa outra e aí por algum tempo aquilo ali vai aleatoriamente sendo selecionado depois quando as duas linhagens se encontram há uma separação incompleta delas e aí parece que elas são clados distintas então assim tem que analisar o evento genético que está ocorrendo ali mas se elas são simpátricas não tem mais nada a não ser isso eu acho que parte para outra nós temos uma pergunta do Admar boa noite muito interessante o assunto abordado muito bom termos vários pontos de vista para gerar dados importantes considerando os estudos dos morcegos onde os dados apontaram para a definição de espécies novos não seria muito cedo para dar certeza dessa especiação tendo em vista o pouco tempo que isso vem ocorrendo e que se ocorrer a reconexão dos corredores essa especiação pode desaparecer com toda certeza certamente e essa é a única razão pela qual nós não descrevemos ainda nenhuma dessas linhagens como espécies distintas o meu grupo de estudos que é coordenado pelo Ricardo Moratelli meu orientador a gente vem trabalhando com minhotes há muito tempo o Ricardo já descreveu mais de 10 espécies minhotes eu já descrevi outras junto com ele também e essa é uma que a gente fica assim não ainda não exatamente porque como é uma divergência recente pode ser que o restabelecimento dos corredores possa de fato unificar essas duas linhagens eu acredito muito pouco que isso possa ocorrer muito pouco mas como a taxonomia é uma ciência muito mais conservadora do que a grande maioria ela tende a seguir caminhos que demoram muito mais a serem estabelecidos eu acho que de fato é muito cedo ainda para se afirmar isso mas é importante de qualquer forma você indicar isso é muito importante você publicar indicar e mostrar olha aqui temos três linhagens em divergência então aí dependendo da escola taxonômica de cada um a pessoa pode considerar subespécie ou não vou te escrever como subespécie porque pode ser uma forma útil de apontar para as futuras gerações que ali tem uma linhagem em processo de divergência aí vai da escola sistemática de cada um mas eu acho que é muito cedo de fato para separar as espécies eu até fiquei pensando se você fizer o contrário agora fazer o cenário futuro com a questão das mudanças climáticas o que será por isso que eu acho que você falou que eu não acho que vai reunir esses ambientes novamente o próximo passo é fazer utilizando modelos futuros para a gente entender o que pode vir a acontecer e não deu tempo de eu incluir nessa apresentação mas a gente já também utilizou agora elementos ultraconservados do genoma nuclear e assim mostrou uma divergência genética muito maior do que a gente esperava então talvez a datação do feito a partir da evidência mitocondrial de fato seja esteja confundindo um pouco talvez essa divergência possa até ser mais antiga do que se espera o que acontece é que a gente não tem como gerar modelos mais antigos até existe um modelo de ligue que é 120 mil anos atrás só que esse modelo é ruim é um modelo ruim infelizmente a base de dados dele é ruim e a gente não tem como ver o anterior então pode ser assim ok tinha área adequada há 22 mil anos mas e se as linhagens já estivessem separadas antes dos 22 mil anos não importa ter área adequada de qualquer maneira elas não se misturariam então a gente está aprimorando nosso background genético para conseguir curar melhor um pouco dessa história evolutiva muito interessante o Zidoro só está mandando um abraço e aí eu não sei se alguém mais tiver pergunta fale agora ao Carlos que para sempre ou depois manda para o Roberto diretamente acho que as pessoas não tem mais perguntas mas eu gostaria então pode falar não eu estou disponível eu não sei se tem meu eu acho que eu botei meu e-mail no início da apresentação eu estou disponível por e-mail ou redes sociais vocês podem me encontrar no Roberto Leonan pelas redes sociais por aí Instagram Facebook e também no perfil morcegos do Brasil que é o meu perfil só sobre morcegos lá no Instagram tem no Facebook também então fica mais fácil de me achar qualquer dúvida quiserem conversar trocar ideia sobre isso sobre morcego ou sobre taxonomia sistemática eu estou disponível muito bem então muito obrigada então pela sua palestra acho que foi bem produtivo a discussão também e então agora o pessoal a gente se vê quarta-feira que vem e Roberto muito obrigada eu que agradeço tchau tchau boa noite pessoal tchau tchau